Hate you, don't make it bad Take a sad song and make it bad Outro dia eu andando pela rua Resolvi parar Pois entrando em uma loja vi uns discos E pus-me a recordar Os sucessos do momento são antigos Alguns já nem sei mais E lembrei-me do meu tempo em que eu cheguei Há uns dez anos atrás Meu pai me disse Filho meu, não canta não E eu parei e lhe mostrei minha canção Os meus amigos vieram todos me falar Garoto sonha, mas não esqueça de acordar De repente eu acordo e as pessoas Caminham sem me olhar E eu pergunto pra mim mesmo o que é melhor Melhor do que sonhar Atualmente só os Beatles me consolam Esses não vão morrer Apesar de alguns poetas reclamarem Eu não posso esquecer E então alguém falou E o grande sonho do momento é a solidão Hoje em dia Hoje em dia eu quero alguém de cara limpa Sem trança oriental Hoje eu quero amar alguém de cara limpa Hoje eu quero amar alguém como se deve Num estado bem normal Pois a regra desse jogo ninguém muda Nem há por que mudar Pois nascemos todos desde Adão e Eva Pelo mesmo lugar E então alguém falou John Lennon não insista E acabou-se o sonho de uma geração Mas não há tempo em que um sonho não exista E o grande sonho do momento é a solidão E até a próxima Você vai ouvir minha história